Fê, você tem algum medo, cara? Medo? Tenho. Tenho medo, sim. Todo mundo tem. Normal? Eu tenho medo. Não é de nenhum animal, pessoa, nada disso. É de, no meu leito de morte, pensar que eu poderia ter feito alguma coisa que eu deixei de fazer, sabe? Alguma coisa que eu deixei de fazer e eu não consigo mais fazer. Qualquer coisa. Ter feito uma viagem, ter falado com uma pessoa, ter tido uma experiência que eu recusei. A vida são experiências. Tudo isso aqui é experiência. Quando você senta num bar com amigos, do que você mais fala? Você fala das coisas que mais te marcaram. Então tudo acaba sendo experiência. Por isso eu não deixo de viver experiências. Eu não fico preso a paradigmas, a dogmas religiosos, que em muitos casos a gente sabe que são exagerados, né? Não indo contra nenhuma religião. Mas sempre procurando respeitar o próximo, eu sempre procuro viver as experiências que eu posso viver. Por quê? Porque 99,99999999% das pessoas aqui não entenderam uma coisa. Você entender uma coisa é diferente de compreender. Às vezes você só escuta, entende as palavras, entra no ouvinte e sai no outro. Vocês não entenderam que não existe duas vidas. Pelo menos não aqui. Você não vai viver isso de novo. Não vai viver. Você só tem um ticket de partida nesse trem. Na hora que ele parar, você sai no caixão. Então, eu levo isso muito a sério. Eu não vou ter 25 anos de novo. Eu não vou ter 26 de novo. Eu não vou ter 22 que eu já tive de novo. O que eu deixei de fazer lá, eu não posso fazer mais. Eu posso fazer agora. Vou poder fazer os 80? Será que eu posso subir uma montanha que eu queria ter subido aos 80 anos? Eu não vou fazer isso. Será que eu posso conhecer uma garota diferente aos 80 anos? Pô, eu vou estar cheio de mochiba, p***. Não vou. Então, eu não vou ficar deixando de viver a minha vida por conta de paradigmas, idiotices, balelas que as pessoas criam. É isso. O meu medo é esse. Deixar de viver as experiências. Viva o agora, que o amanhã nunca se sabe. Nunca se sabe. E detalhe, quando você estiver insolito de morte, você só vai dar aquele sorrisinho de canto de boca pensando nas coisas que você fez, mesmo com elas tendo dado errado. Agora, você vai se arrepender amargamente de ter feito, de não ter feito as coisas que você poderia ter feito. É, não, amigo. Dói, mas é a verdade. Tchau, tchau, tchau. 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 E vai!